Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de AZ, e nesse momento nós vamos tratar, sim, de um assunto muito importante. Nós vamos conversar agora, nesse momento, a respeito do uso capião. Quando eu falo uso capião, é importante a gente lembrar que nós temos no Brasil pelo menos 36 modalidades, é isso mesmo. Para estudo de concurso público, em regra geral, nós vamos ter umas 5 a 6 espécies mais conhecidas, aquelas espécies do dia a dia, mas no Brasil, como o Brasil, em relação ao direito civil, ele tem uma proximidade com o direito italiano, nós temos pelo menos 36 espécies, é isso mesmo. Muitas espécies são doutrinárias e jurisprudenciais, por isso eu sempre falo dessas espécies que são esquecidas, são guardadas ali, mas são funcionais, é importante que o operador direito saiba cada modalidade. Como o novo CPC foi criada, ou pelo menos regulamentada, muitos dizem que já existia essa espécie de uso capião administrativo ou extrajudicial, na minha opinião, já existia também, defendo isso nos meus livros. O uso capião extrajudicial é aquele que é feito fora do poder judiciário, é aquele que eu faço lá no cartório. Esse uso capião também precisa de um advogado da confiança das partes. Esse uso capião é feito em uma escritura pública, que será registrada após a lavratura da escritura pública, e dentro dessa escritura pública eu vou mencionar as provas de qualquer uso capião, como a posse, que é o lápis temporal, a posse manse pacífica, o ânimos domini. É importante lembrar também que dessas 36 espécies de uso capião eu vou escolher sempre uma, e também vou trabalhar dentro da escritura pública com o fundamento dessa espécie que eu escolhi. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, no começo não pegou. No começo muitos cartórios tinham receio em relação a esse instituto. Vem o provimento 65, também, na minha opinião, não é nada de outro mundo, é um provimento que veio tirar pequenas dúvidas, mas de certa forma é uma realização que ajudou muito impulsionar esse uso capião. Atualmente vai depender muito da região, vai depender muito do estado, nós temos sim alguns cartorários que possuem uma confiança em fazer esse uso capião, outros já não, vai depender muito de cada local. O uso capião é uma ação muito local. E o procedimento extrajudicial também vai depender desse lado subjetivo. Então é um relato real. Quando eu falo de uso capião, todo uso capião, seja qual for, as 36 espécies nós temos sim que pensar em três provas, né gente? Três provas. A posse, que pode ser dois anos, cinco anos, dez anos ou quinze anos. Também temos que pensar, claro, muito importante, lembrar sempre do ânus domini, que é a alma de dono. As pessoas têm que enxergar você como dono, isso é muito importante. E aí aparece para nós também a posse imunas pacífica que é facilmente provada através de certidões de propriedade. Eu falo de certidão de propriedade e certidão de distribuições cíveis, né? Porque a certidão de propriedade, eu vou verificar quem é o proprietário. E com a certidão de distribuições cíveis, eu vou provar se o proprietário processou e foi processado. Então também é um detalhe importante. Então é importante lembrar que é uma ação que tem duas finalidades. A primeira é regularizar imóveis através da posse e a segunda é regularizar imóveis que não tenha registro. No Brasil é muito comum isso, imóveis que não tem registro em lugar nenhum. Então a grande possibilidade que nós temos é sim de usufruir de uma ação de uso capião. Tá bom? Eu espero você nas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.